A hora, vamos que vamos, e daqui a pouco, se não der, também vende e vamos pra luta. E manda a marcha, né? Vamos sortear o outro Pix aqui de cem reais, mano, cê é louco, o pessoal tá pedindo aqui, eu quero... Pix, como é que tá lá? E aí, rapaziada? E aí, minha rapaziada? Mano, tem muita gente na live ainda, hein, véio? Os caras tá falando que cê tem muito conteúdo, o pessoal só te elogia. O pessoal tá falando bem dos seus RL, Fifi, e os RL? RL, orra, meu! Manobra difícil do caralho, hein, mano? É, perigosa. Tô começando a treinar ela agora. Difícil e perigosa. Eu andei vendo, hein? Eu andei vendo os RL, Fifi. Você viu? Tá saindo. Andei vendo os RL, Fifi. Tá saindo. Só se... Tô começando, né? Policiar mais pra deixar um pouco mais alta, mas aí você tem que se respeitar aí no seu tempo. É, eu tô respeitando porque... É isso aí. Não pode errar nessa manobra. Não pode. Essa é uma coisa que não pode errar em um RL. Não pode errar. Poder até pode, mas segura o trampo, né? Ai, cara. Mano, não pode errar, mano. Nessa manobra. Não pode errar. Sabe quem mora aqui perto que... Talvez você deve conhecer o Léo Gordão. Conhece o Léo Gordão? Léo Gordão, Léo Gordão, Léo Gordão. Que manda uns RL. O Léo Gordão. Bem gordão, Zé. Ele manda uns RL de KM com a Twister. Sei quem é. Com a Horneteira. Sei quem é. É parceiro nosso. Bora aqui perto, mano. Um abraço pra ele. Vou mandar ele. Com certeza ele tá assistindo. Ele é nosso fã. Ele é seu fã, mano. Nossa. Que legal. Toda vez ele fala, velho. Da hora. Poxa vida, ele é muito legal. Esse mundo das motocas. Então vamos pedir a gente tá aqui, ó, dona. Liberdade. É mesmo? Pô, legal mesmo pelo convite aí, pô. Que amarradão. O pessoal tava pedindo há muito tempo você, mano. É, que legal, mano. Muito tempo, muito tempo mesmo. Deixa eu carregar uns comentários aqui. Rapaziada, antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aí, tá? Deixa o likezinho aí pra nós. Se inscreve no canal do Memafita, tá na descrição. Se inscreve nesse canal também. O canal do Memafita hoje bateu 40 mil inscritos, né, mano? Não, é agora? Não, então. Daqui a pouco, no final. Então, é. É. Daqui a pouco nós vamos encerrar o programa em grande estilo. Que hoje batemos 40 mil inscritos. É uma data mais do que especial. Você aí, corta pra 244. Você aí, ajuda nós a bater os 100 mil. Vocês vão ver o especial de 100 mil. Eu não quero nem... Eu não vou nem dar spoiler. Vocês vão ver o que eu tô preparando pro 100 mil, mano. Você tá preparado, Herbert? Não, não é isso não, mano. Não, não é isso não, velho. Não, foi mal. Muda a tela ali. Põe na Axis ali. Os caras tão assistindo nós e mandando vídeo no zap, hein? Olha lá, ó. O boy, aí, ó. Rapaziada, queria agradecer a MT Capacetes, que é a Axis, mano. Tá fechado comigo também. Já tem uns anos. Os caras são muito bons no que eles fazem aí. O capacete, mano, top. Eu mesmo só uso os Axis. Tem, mano... É um preço acessível, tá ligado? Pra rapaziada. Então, entre em contato. As melhores lojas de capacete, você vai encontrar os Axis aí. E é macha em cima de macha. E bota pra rodar, né, fi? Bota pra rodar, fi. Tô carregando os comentários aí. Amigão. Só um salve aí, ó. Só um sarvinho. Ah, não vai, não. Tá da hora esse papo, hein? Gosta, chega. Tamo junto. Rapaziada, muito obrigado, Geral, que tá acompanhando. Tamo carregando aqui os comentários. Dá esse outro celular ali, Herbert, por favor, nego. O que você tá pegando aí? Sim, sim, patrozito. Ah, ô. Cadê o Putz? Ontem o moleque não escreveu na parede. O Macaulay, velho. Macaulay? Cadê? Onde é o WC? Onde é o WC? Pode se azentar e dar um rasante no WC? Onde é o WC? Vai lá, vai lá, vai lá. Aquele lá, você lembra? Putz, tomou um rolê. Vai lá, vai lá, vai lá. Não dá nada não. Enquanto isso, o Herbert vai trocando aquelas ideias. Rapaziada, vai seguindo o Instagram do Memma Fita, arroba o Memma Fita PDC. Vai comentando aí. Tá valendo um pique de cem reais hoje. E o Lata foi no banheiro. Daqui a pouco ele volta já pra sortear esse pique de cem reais. E aí, Herbert? Você tem papel higiênico lá pro Lata lá? Por que que você se atrasou hoje? Qual que foi o motivo? Patrozito, muito trânsito, Raposo Tavares. Sabe como que é, né? Toda vez esse mesmo, essa mesma desculpa? Raposo Tavares é trânsito, 24 horas, 48. Então você tem que sair antes, você não concorda? Então eu saio antes e eu chego depois. Mas toda vez, então você tem que sair antes do antes. É, vou começar a fazer isso aí. Seu dente tá branquinho, o que você fez? Eu só chupei muito geladinho. Para, ô Herbert, mano. Para de feiura, mano. Fiz clareamento High Laser. Fez um clareamento com quem? High Laser. Com quem? Com o Hélio. Hélio, parceiro? Hélio. Você postou lá no seu Insta, lá, pra dar uma moral pra ele? Nossa, mas faz tempo você já, parceiro. Mas agora que eu reparei. Coloquei um dente hoje, que eu não tinha um dente aqui. Deixa eu ver. Ficou legal, pô. Eu não tinha um dente aqui, ó. Você era banguelinho aí? É, faltou no dente. O que aconteceu? O que tinha acontecido? Caiu do nada, mano. Caiu do nada o dente? É que eu coloquei... Você lembra que estava aquela época lá dos aparelhos bonitinhos? Que vendia lá no centro? Eu ia lá no centro, comprava os aparelhos e fazia manutenção em casa. Pra ficar com aquelas borrachinhas coloridas, sabe? Calma aí, você usava aparelho e não precisava usar aparelho. Não, meu dente sempre foi certo. Aí veio essa modinha do aparelho. Cadê o Mike? O Mike que fazia isso aí daí, foi embora? O Mike... Rapaziada, o Mike da adega revoada... A adega revoada, corta pra mim aqui, ó. Dessa adega aqui, ó. Ele fez a mesma coisa que você fez e se fudeu também. Então aí estava mó febre. Falei, mano, vou pôr o aparelho. Aí no dia que eu fui pôr o aparelho, a dentista falou... Meu, você tem certeza se os dentes é certinho? Falei, não sei, mas eu estou pagando, eu quero pôr porque acho da hora. Falei, tá bom, são seus dentes, mas pode afetar no futuro. Quase ideia, mano. Aí eu coloquei. Colocar aparelho sem precisar do aparelho. Dois meses eu fiz a manutenção certa. Daqui a pouco veio aquelas febres que vendia lá no centro, na 25, né? Aquelas borrachinhas que você fazia manutenção em casa. Eu ia lá, comprava verde fluorescente, rosa fluorescente, laranja fluorescente... Colocava no dente e roubava a cena com o bagulho. Aí beleza, e nisso foi filtrando, mano. O dente foi filtrando, foi dando uma cara de dentro pra fora e eu não sabia. Lada, se você ouvir essa história aqui, você vai querer dar um soco na cara dele. Ele estava me contando como é que ele perdeu o dente. Eu falei, como você perdeu? Eu coloquei hoje o dente aqui, eu não tinha. Sabe como é que ele perdeu? Vingador? Não. Tonto. Ele, no dente dele, sempre foi retinho. Aí ele comprou aqueles aparelhos vagabundos do centro pra colocar... Modinha, né? Borrachinha fluorescente. Pra ter aparelho. Eu que usava o aparelho, eu odiava. Aí os caras aqui tinham o dente retinho. Mas as meninas choravam, parça. Ah, ele tem aparelho, olha que bonitinho. Nossa, não, mano. Da onde? Da onde, mano? Horrível o aparelho, velho. Aí foi dando filtração, parça. Aí deu cara de dentro pra fora. Aí teve um digital comendo pipoca. Aí daqui a pouco caiu um bagulho. Eu falei, um milho? Quando eu olhei, eu falei, meu dente, mano. Não sangrou, não deu nada, caiu meu dente. Aí ficou só um pedaço lá dentro da raiz. Aí eu cheirava, assim, um fedor de carne. Falei, nossa, mano. Aí eu falei, não, vou guardar esse dente. A mulher foi um dentista, né? Cheguei lá, a mulher falou assim, ó. Você usou o aparelho, deu filtração. Cario de dentro pra fora, você perdeu o dente. Aí tive de arrancar o dente, esperar um ano. Aí depois implantei uma bucha, né? Esses dentes que os caras estão implantando agora. Eu gastei dois mil reais essa brincadeira, mano. Só pra pôr um dente. As caras colocam o dente e parafusam, né? Entendi. Aí acabou o problema.